O menino que pediu um pão, como algumas coisas passam despercebidas em nossa vida, a necessidade de atenção, por exemplo, minha gente, há inúmeras pessoas carentes, não apenas de bens materiais, mas carentes de carinho, de atenção, de alguém que pare para ouvi-las. Outro dia eu ouvi essa história que me ensinou muito, era fim de tarde, um sábado normal, meu amigo estava molhando o jardim da sua casa quando viu um garoto, um garoto parado, junto à cerca, olhando com atenção, o homem aproximou-se do garoto para saber o que ele desejava. E o garoto perguntou, senhor, senhor, tem um pedaço de pão velho? A maioria das pessoas se incomoda muito quando alguém pede alguma coisa, seja na porta de casa, seja na rua, de fato nunca sabemos se quem está pedindo realmente necessita de ajuda. Mas nesse dia, a reação de meu amigo foi diferente. Talvez a idade lhe ensinou a agir com mais serenidade, ou talvez tenha se impressionado com a simplicidade do garoto, que não falou nada além daquele, tem um pão velho? De qualquer modo, o velho homem sentiu-se tocado e resolveu puxar assunto com o menino. E começou a fazer várias perguntas. Menino, onde que você mora? Ouviu a resposta, um lugar bem longe, na periferia. Conhecia o nome, mas jamais ele esteve por lá. E continuou perguntando. Você vai para a escola? Não, minha mãe não pode comprar o material de que preciso. E assim a conversa prosseguiu. Comovido pela vida sofrida do garoto, o meu amigo resolveu ajudar. Depois de alguns minutos de conversa, perguntou se ele gostaria de mais alguma coisa além do pão. Imediatamente o garoto respondeu. Sabe por que eu estou contando isso hoje? Porque é impressionante como o sofrimento destrói os sonhos. Como a vida dura tira de uma ingênua criança os seus direitos básicos, que são a alegria, a esperança, a saciedade, o carinho. Muitas crianças estão na mesma situação de carência afetiva e muitos adultos também. Embora não queiram demonstrar isso, o mundo egocêntrico e individualista no qual vivemos conduz a isso. Não temos tempo para ouvir o irmão. Não temos tempo para demonstrar o nosso carinho, para dar atenção às pessoas que conhecemos. Muito menos às pessoas que vivem na rua ou que não fazem parte do nosso círculo, do nosso dia a dia. Hoje nós estamos completando 40 dias de oração por você e pela sua família. Minha gente, quanta coisa aconteceu nesses dias. Nós fomos companhias para milhares de pessoas. Além de juntos conseguirmos fazer a caridade. Conseguimos ajudar muitas iniciativas. Eu pude te representar em vários lugares. Fiquei muito honrado em poder te representar. Sabemos que todos nós não podemos ir juntos. Eu fui por você. Louvado seja Deus por você que estendeu a mão. Você que quando ouve um pedido, um clamor aqui na sua rádio, porque essa rádio é sua. Ela não tem um outro dono a não ser o nosso Deus. Você abraça e nos ajuda a fazer o bem. Veja quanta coisa boa nós conseguimos realizar. O nosso balanço da quarentena. Mais de 50 mil famílias alcançadas em nossa programação. 46 missas transmitidas ao vivo nesses 40 dias de oração. Mais de 17 mil mensagens de WhatsApp colocadas em oração. 600 caixas de bombons doadas para entidades. 1500 máscaras doadas para entidades. Mais de 850 pedidos de oração atendidos por telefone. Mais de 100 testemunhais gratuitos para entidades filantrópicas. 46 anúncios gratuitos para pessoas autônomas. Mais de 80 mil ouvintes online e milhões de corações abençoados. Além de 460 litros de leite. 650 quilos de arroz. 380 quilos de feijão. 400 produtos de higiene pessoal. 120 produtos de limpeza. E 85 litros de óleo. Obrigado. Por ser nosso amigo. E nos ajudar. A fazer o bem. A fazer o bem. A fazer o bem. A fazer ouro dói. A fazer o bem. Obrigado.